Gabi, vamos lá. Vamos papear aqui, porque a gente tem muito a conversar com o pessoal de casa. Tem bastante coisa hoje. Antes da gente comentar as notícias, a gente precisa soprar as velhinhas para os nossos queridos aniversários do dia. A gente já deu spoiler aqui, o Henrique, nosso produtor maravilhoso. Parabéns, Henrique. Beijo pra você, Henrique. Seu ano seja incrível. Maravilhoso, e será? Amém. Bom, vamos falar daqui da nossa lista de artistas. O primeiro nome é o Cecil Thiré, um ator que eu amo de paixão, mega talentoso. Um beijo pra você, Cecil. Beijo, parabéns. Agora, uma das minhas cantoras favoritas. Eu estava ouvindo o álbum dela hoje cedo. É? É. Nacional ou internacional? É internacional. Eu estava ouvindo porque também é aniversário dela hoje. E foi um dos primeiros shows que eu fui assim, eu pagando ingresso. Falei assim, eu vou... Esse eu vou. É, acho que foi o segundo show que eu fiz na minha vida. Faz muito tempo que ela veio pro Brasil. Muito. Deixa eu ver, 11 anos. 11 anos que ela veio pro Brasil. Difícil ou fácil? Ah, é fácil. Dependendo da música que o Gaudino coloca. Aí você vai matar, ó, papum. Gente, olha, não apareceu pra mim ontem no Facebook. Não apareceu? Não apareceu dessa vez. Então tá bom. Ouve, você vai dar um... Deixa eu ver. Quem é o cantor? Vamos lá. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é? Vai, fala. É a Kylie Minogue. Um beijo pra você, Kylie. Felicidades. Quase, quase. Maravilhosa essa mulher. Amanhã, hein? Também eu tinha que ser cá. Hoje também é aniversário da atriz Laila Zayde. Beijo enorme. A gente tem outra cantora fazendo aniversário hoje. Gringa também. Só que as músicas dela tocam bastante na rádio ainda hoje. Ela é de uma outra vibe, de uma outra geração, é mais novinha. Vamos colocar a música, Gal? Quem é o cantor? Gente, isso que acontece, eu confundo tudo. Certo? São muitas cantoras, eu confundo tudo. Tem problema, cara. A gente fala aqui o nome dela. É a Kobi Kailar fazendo aniversário hoje. Um beijo enorme. Beijo, parabéns pra você. É esse pop meio good vibes, né? Que ela faz aí, que é muito gostosinho. Um beijo enorme. E a gente encerra a nossa lista com o Rafael Almeida, ator. Beijo pra você, Rafa. Parabéns, parabéns pra todos os aniversariantes de hoje. Beijo. Teve uma vez, tadinho, quando ele era bem novinho, ele namorava a Pérola Faria. Eu trabalhava na revista Caras ainda, isso tem muito tempo, gente. A gente foi fazer uma matéria com eles lá naquele parque, lá no interior, no Hopi Hari. Tá. Menina do céu. O parque tava praticamente fechado pra gente. A gente precisava fazer umas fotos, uns vídeos. A gente botou ele e a Pérola, quando eles namoravam, na montanha-russa, lá pra fazer tipo cinco voltas consecutivas. Os bichinhos saíram de lá, zonzos, zonzos, zonzos. Deu dó. Deu dó tudo porque as fotos não tavam ficando boas. Aí a gente teve que refazer. Teve que ficar na montanha. Jennifer, que foi o hit do verão, né, pessoal? Muita gente fala assim, será que alguma música vai conseguir bater Jennifer? Não, não conseguiu. Não conseguiu. Ela foi assim, tocada em festas, em programas de televisão. Todo mundo teve a oportunidade de conhecer Gabriel Diniz graças a essa música, né? E o clipe também é muito maravilhoso. Foi protagonizado pela Mariana Xavier, que, enfim, ela dispensa comentários. É uma atriz maravilhosa. Mas ontem aconteceu esse acidente aéreo. Caiu a aeronave, né, o monomotor onde o Gabriel estava. Ele estava fazendo um voo pra encontrar a namorada dele em Alagoas, né? E a aeronave caiu ali em Sergipe, né? Na cidade, na região de Porto do Mato. É uma instância a 66 quilômetros de Aracaju, da capital. A morte, gente, começou a ser ventilada na internet, né, e tudo mais, ali bem na hora do almoço. Acabou a revista da cidade, o pessoal já começou. Meu Deus do céu, a aeronave sumiu e tudo mais, tal, não sei o quê. E aí, a gente teve a confirmação já no meio da tarde, infelizmente, da morte do Gabriel Diniz, né? 28 anos de idade, muito novinho. E muita coisa ainda pra fazer, né? Todos os parentes, os amigos, né, os artistas ficaram muito impactados com essa notícia porque falaram, gente, o Gabriel era, assim, de uma felicidade, de uma energia tão positiva, tão boa que é triste a gente ver um rapaz que tinha tanto ainda a oferecer. Além da música, que chamava muita atenção, o que mais me chamou atenção, a primeira vez que eu ouvi no vídeo, foi justamente isso, a alegria dele, porque ele era muito extrovertido, bem-humorado, né? E você vê que no meio, todo mundo gostava dele. Sim, 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 sim. Ó, o Gabriel, ele nasceu em Mato Grosso do Sul, mas ele se considerava paraibano. Não à toa, o velório tá acontecendo hoje, lá em João Pessoa, né? Que é, enfim, ele abraçou a Paraíba. Na verdade, a Paraíba abraçou ele, tanto que ele ganhou o título honorário de cidadão paraibano, né? E aí, o velório já começou na manhã de hoje. A primeira parte do velório, até umas 8, 8 e meia da manhã, ficou restrita somente para parentes e pessoas muito próximas do Gabriel. E depois foi aberto ao público, está sendo realizado lá no estádio do Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, né? Então, quem for de João Pessoa e estiver assistindo a gente, assim que acabar o Revista da Cidade, pode ir lá prestar seu carinho ao cantor e a toda a família que está precisando muito dessa energia. Só que, sempre quando existe algum acidente aéreo, por mais, assim, que a gente tenha aí as mortes, né? Não foi só o Gabriel Diniz que morreu, outras duas pessoas também morreram. Eu vou pegar o corpo daqui a pouco, os nomes daqui a pouquinho do piloto e do copiloto, que estavam, desculpa, Linaldo Xavier e Abraão Farias, que eram pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. E eles estavam fazendo o trajeto de Salvador até Maceió, onde o Diniz, né? O Gabriel Diniz viajava para encontrar a namorada dele, a Caroline, que estava fazendo aniversário ontem. É um triste presente que ela ganhou, né? Não dá nem para chamar isso de presente, infelizmente. Mas é uma triste perda, gente, bem no dia do seu aniversário, né? É uma tragédia, marca para sempre a vida, não só dela, mas de toda a família. Do Brasil, né? Do Brasil, do Brasil, exatamente. Eu acho que ontem não teve como a gente ficar feliz em algum momento, porque quando a gente teve a notícia da morte, a gente falou, cara, a vida realmente é um sopro, de repente você está atravessando a rua para ir para o seu almoço, ou ir para o seu trabalho, Deus me livre, acontece alguma coisa e você parte dessa, né? Só que toda vez que a gente tem um acidente aéreo, assim como aconteceu no caso do Ricardo Boechat em fevereiro, a polícia precisa investigar as causas da morte, né? A gente sabe, né? Ah, morreu, por que caiu o avião? Mas esse avião estava autorizado a fazer esse voo? Então, assim, a polícia está investigando, a aeronáutica está investigando. O que a gente tem de informação até o momento é que a aeronave estava em plenas condições de fazer o trajeto ao qual ela foi designada. Estava em perfeitas condições, tá? Manutenção em dia, tudo certo. Era uma aeronave um pouco velha, de 1974, né? Um avião monomotor, pequenininho, que só podia transportar três pessoas. Embora tivesse quatro assentos, tenha quatro assentos, só pode transportar no máximo até três pessoas. E aí, o que acontece? Agora, o pessoal lá do Aeroclube, que fretou essa aeronave, assessoria de imprensa desse Aeroclube, tem dito que... Só para vocês entenderem, desculpa, voltando um pouquinho atrás. Essa aeronave, ela não podia prestar serviços de táxi aéreo. Então, é uma aeronave que é utilizada, muitas vezes, para pilotos ainda em processo de formação, sabe? Em treinamento, tal. Exato, que eles alugam, tal, ou como transporte particular, né? Então, vamos supor, se eu quiser alugar um avião, né? Que eu não posso. Eu, na condição de piloto, quiser alugar esse avião, eu poderia usar essa aeronave. Essa aeronave não podia prestar serviços de táxi aéreo. Então, assim, o Gabriel Diniz não poderia estar nessa aeronave fazendo esse trajeto. Só que aí, a assessoria de imprensa desse Aeroclube disse o seguinte, que os pilotos que estavam lá conduzindo a aeronave eram muito amigos do Gabriel Diniz, e que eles, na verdade, estavam dando uma carona para o cantor ir de Salvador até a Lagoas encontrar a namorada. Porque o piloto, os dois pilotos que estavam lá, eles iam também passar o fim, iam passar a semana por lá. Isso era um dia especial, ele queria ver o quanto antes a namorada no dia do aniversário. Essa foi a justificativa do Aeroclube. Só que o pai do Gabriel Diniz deu uma entrevista ontem lá para o Balanço Geral, deixa eu pegar até o nome dele aqui direitinho, o seu Francisco, na verdade ele deu uma entrevista para o Cidade Alerta, não para o Balanço Geral. Tá. E ele desmentiu essa informação. Ele disse que o Gabriel Diniz fretou a aeronave, ele pagou pelo serviço de táxi aéreo, e aí ele estava sendo transportado para lá, para encontrar a namorada, porque ele estava pagando. A gente não sabe se existiu uma relação prévia entre o Gabriel e os pilotos ali, mas o seu Francisco disse que de fato o Gabriel pagou para estar ali, ele fretou aquele voo, porque ele queria chegar o quanto antes em Alagoas para a festa da namorada, que ele mesmo estava organizando. O próprio Gabriel tinha convidado a família dele para participar dessa festa, e o seu Francisco inclusive falou que ele estava planejando de se casar com a Caroline. Então, assim, existe aí um desencontro de informações. O pai do cantor está falando uma coisa e o Aeroclube está falando outra. Então, isso vai ser ainda investigado. Eu acho que, independentemente do resultado dessa investigação, a perda maior a gente não tem como reparar. Mas é importante nesse momento, sim, saber de quem é a culpa para evitar que esse tipo de situação venha a acontecer. A situação em relação também ao Ricardo Boechat, a morte do Boechat em fevereiro, está numa situação muito parecida. Parecida, é verdade. Então, eles ainda estão em processo de investigação, em relação à empresa que fretou o helicóptero, que estava trazendo o Boechat, e é super normal. Então, quanto mais investigações nesses casos existirem, menos situações tristes como essa a gente vai ter. E a gente está falando aqui porque é o Gabriel Diniz, né? Mas quantos e quantos acidentes aéreos acontecem aí? Que acontecem, é verdade, Gabi.